Você anda com dor nas costas ou com má postura? Nesse vídeo eu vou te passar uma receita para você resolver a sua postura e melhorar a sua dor nas costas. Presta atenção, porque essa receita é especial. E é uma receita diferente, porque todo mundo vai ter esses ingredientes em casa. E se você conhece alguém que quer uma receita mágica assim como essa, encaminhe esse vídeo para o seu amigo. Vamos lá? Olha só. O que você vai precisar é de alguma coisa para fazer na cozinha. Enquanto você coloca água para esquentar, enquanto você coloca alguma coisa no micro-ondas, você vai fazer esses dois exercícios aqui que vão te ajudar muito na sua postura. Muita gente que a gente está andando desse jeito ou, né, está tudo encurtado atrás que faz com que aumente a dor. Então eu vou passar essas duas receitas aqui. A receita número um. Você vai colocar um minuto no micro-ondas ou um minuto para fazer alguma coisa no fogão e você vai fazer esse alongamento aqui. aqui ó. Você vai sentar numa cadeira, num banquinho que você tem aí na cozinha. Você vai afastar os pés. De preferência encoste o banquinho ou a cadeira na parede para dar mais segurança. E você vai soltar os braços lá embaixo. Solta o queixo. Isso. E desce o máximo que conseguir para sentir alongar a parte de trás da da sua perna. Pode ficar um minuto nessa posição. E o próximo exercício é muito bom. Você vai fazer sentado do mesmo jeito. Encostado aqui. Você vai abrir os braços para encostar os cotovelos, a cabeça e o quadril na na parede também. E você vai ficar um minuto nessa posição. Você precisa encostar o glúteo, as costas e a cabeça também na parede. Desse jeito. Daí você tenta encostar os cotovelos lá atrás. Postura. Um minuto nessa postura. Olha só. Esse primeiro exercício para você fazer na cozinha mesmo. Ele vai alongar a parte de trás do seu corpo. E esse outro aqui vai fortalecer todos os músculos posturais. Isso é perfeito para quem diz que não tem tempo de fazer exercício e que tá ficando com dor nas costas, com má postura e a gente consegue com formas simples fazer em casa e aproveitar o seu tempo. Se você gostou dessa receita para postura, receita ajuda para melhorar a dor nas costas. Se inscreve no canal porque toda semana eu posto um vídeo muito legal assim como esse. Um abraço. Até mais. Tchau.